Oi meus amores, olha como eu estou bonita, coloquei uma blusa bonita e passei um batom vermelho Sai pra que meus amores? Pra fazer agradecimento, agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal Você que ainda não se inscreveu, que vai se inscrever, já estou te agradecendo por isso Que está comentando, que está curtindo, compartilhando E quero fazer também, meus amores, divulgação de canais, sabe por quê? São pessoas que estão me ajudando, divulgando o meu canal Vocês acreditam que já tem gente divulgando o meu canal, gente? É muita benção de Deus Então eu já até peguei, meus amores, uma agenda antiga do ano passado, mas que estava em branco E já coloquei aqui os canais que estão me divulgando, que eu também quero fazer o mesmo Porque o bem se paga com o bem Então aqui está, meus amores, os canais que eu quero pedir pra vocês irem lá Assim que assistir esse vídeo meu, irem lá, gente, se inscrever e comentar Vim pelo pedido do canal da G Firmino, tá bom, meus amores? Então, meus amores, eu quero que vocês vão lá no canal Que ela acabou de colocar um vídeo agora há pouco, meus amores, um vídeo bombástico É da Ju Firmino Ju Firmino Vocês vão lá, meus amores, se inscrevam e assistem esse último vídeo dela Ela postou esse vídeo, ela subiu esse vídeo hoje Eu tô toda feliz com a notícia do vídeo dela Vocês têm que ir lá assistir, eu não vou contar Mas é sobre uma rede social Uma coisa que vai vir pra nos ajudar mais ainda Que já existiu, mas foi cancelado e que está voltando Na rede social eu posso até falar Mas o conteúdo vocês vão ter que assistir lá Pra poder se inscrever e conhecer o canal da Ju É sobre o Orkut Isso, gente, tá voltando Acabei de assistir lá no canal da Ju E ela explicou tudo muito bem explicado E eu quero que vocês vão lá, gente Se inscrevam, assistam o vídeo delas E se vocês querem, gente, uma palavra de conforto Tá lá Tá lá no canal da Ju Firmino Se vocês querem saber sobre superação, gente Tá lá Tá lá no canal da Ju Firmino Se vocês querem, gente, saber como Ela superou, né A crise do divórcio Divórcio Como que ela cria dois filhos sozinha, gente Superação total, total, total Vai lá, se inscreva Fala que foi a pedido do canal da Ju Firmino, tá bom? E a outra É uma doce de pessoa Eu estou falando de quem? Da Fátima Silva 8856 A primeira que me divulgou no canal dela Essa tá marcada aqui, ó Aqui dentro do meu coração Ontem ela postou um vídeo Sobre receitas E nessas receitas lá Tá o cuscuz Gente, não tem noção Aquela ali já vou fazer Não adianta Vou só esperar minhas filhas chegarem aqui na minha casa Pra gente comer esse cuscuz Ainda vou Talvez fazer um vídeo Mostrando pra ela O resultado Da receita dela E outra pessoa, gente Maravilhosa Linda Perfeita Carinhosa Sabe quem é? É o canal Da Clube da Linda Ela escolheu O O nome correto Ela é linda Porque ela é amorosa Ela é dedicada Ela é sincera Ela é uma amorzinha de pessoa Ontem também Hoje também Eu já fui lá no canal dela Hoje E já tem vídeo novo E de receita E de divulgação de canal Porque ela é dessas também Que ajuda, entendeu? E ela foi uma Uma das Aquelas que A faixa me pediu E ela me seguiu Ela me divulgou E eu estou aqui Divulgando ela Sabe por quê, gente? Isso é parceria Isso é amor Isso é gratidão Isso é troca É um trabalho de formiguinha É trabalho de formiguinha Então, gente Fazer um vídeo curto Nesse momento Agradecimentos Obrigada 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 a todos Obrigada, meu Deus Para os meus 20 inscritos Obrigada a cada um Que veio aqui E se inscreveu Continue comigo Eu continue me acompanhando Continue assistindo Meus vídeos, gente E vai lá, gente Por favor Se inscreva no canal Da Ju Firmino Da Fátima Silva 8856 E do Clube da Linda Tá bom, meus amores? E deixa lá Estou aqui A pedido da Jerusa Lá do canal G Firmino Tá bom, meus amores? Beijo Amo vocês Muito, 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 muito Vai lá no canal da Ju Tá bombástico lá Tá bombástico O vídeo que ela postou hoje E aí, meus amores? Vou ter que ir rapidinho Para dizer E para pedir, na verdade A Ju Firmino A Fátima E a Clube da Linda Para ir nesse vídeo Fazer um comentário lá Para que as pessoas Que vão Se inscrever no seu canal Às vezes Tem dificuldade de encontrar Às vezes Você divulga um canal Para uma pessoa E ela faz a busca Mas não consegue, gente Não consegue encontrar Entendeu? Então Vocês fazendo o comentário De vocês A pessoa vai lá Em cima do comentário Já conhece Quem é a Ju Firmino Quem é a Fátima Silva 8856 E quem é a Clube da Linda Que aí fica mais fácil A busca Por que eu estou falando? Pela experiência que eu passei A Fátima Ela me divulgou Ela divulgou o meu canal Entendeu? Eu lendo os comentários dela Lá Quando ela fez a divulgação Eu vi que tinha o Clube da Linda Que falou assim Amiga Eu procurei a Ju Firmino No YouTube Mas eu não encontrei Como eu li os comentários Eu fui lá E No comentário dela Amiga Sou eu A Ju Firmino Já fui lá no seu canal Já me inscrevi E você pode Sentar o seu dedinho aqui Na Ju Firmino Que vai abrir meu YouTube E você pode se inscrever também Então assim, gente É para ficar uma coisa mais Até mais rápido Para a gente Tá bom? Beijos